Não pode interferir, por favor, formule. Agora, o engenheiro Marcos Fragoso se dirige ao engenheiro Veronese Júnior e a pergunta é a seguinte. A gerência, ao deparar-se com o evento, em um conjunto edilício, com obras que sofreram intervenção estrutural, a gerência solicita laudo ao proprietário do administrador do condomínio ou de ambos? De novo, a minha pergunta, não é? É, vai depender muito da vistoria, né? E dos fatos que você encontra nessa, na realização da vistoria administrativa que é regida pelo artigo 8º da Lei nº 1574, no caso específico da comissão de vistoria que vai verificar se existe indício de natureza estrutural danoso. Então, aí, verificado isso, é elaborado um laudo de vistoria e o proprietário é intimado a contratar um técnico que será o responsável por acompanhar aquele processo, dando o espelho daquela situação fática ali e fazendo as correções e indicando, inclusive, através do diagnóstico estrutural, da engenharia diagnóstica, as intervenções que deverão ser feitas, podendo apresentar, inclusive, peça técnica que vai dar complementariedade ao laudo elaborado pela Prefeitura. Está certo? Então, isso depende muito do fato que você se depara. É isso que eu acho que esclareci, né, a pergunta, porque a pergunta é direcionada. Senhores, eu vou ler a próxima pergunta, mas, veja bem, eu queria dar um informe aqui, que é o seguinte. Quando, do lançamento da lei, no Diário Oficial, o Pedro Paulo deu uma entrevista falando da lei. Ele disse o seguinte, que os laudos serão analisados por amostragem, tá? E essa amostragem, ele deu a entender, porque, veja bem, por quê? Porque são 300 mil laudos, os técnicos aqui informaram que, já ontem e hoje, que os condomínios têm que manter esses laudos lá e serão enviados apenas uma carta com o nome e registro dos funcionários, dos responsáveis técnicos, e já que aquele condomínio, ou indústria, ou hotel, seja lá o que for, cumpriu a exigência. Só vai haver alguma análise individual se tiver algum problema. Entendeu? Eles não têm condições de ler e estudar 270 e nem de corrigir o trabalho da gente. Eles teriam que fazer estudos e etc. Então, essa entrevista, que eu posso até mandar para os senhores depois, porque eu tenho, que o Pedro Paulo está na primeira página do Diário Oficial, quando, do lançamento da lei, ele disse claramente que a análise podia ser feita por amostragem. O Veronese, naquele evento anterior, em onde ele enfatizou os canetinhas, que são pessoas que assinam trocentos laudos sem terem ido a local e sem capacidade para tal, ele, inclusive, diz que haveria uma pré-seleção, pelo menos uma observação, não é pré-seleção, ele não está censurando. Pelo menos foi o que eu entendi. Ele apenas disse que, nesse caso, que chamasse a atenção, aí eles fariam alguma, sei lá, inserção, ou uma vistoria, mas prestariam uma hora de atenção. Vamos lá. Estou errada, Veronese, no que você falou? Naquele dia, não, né? Bom, isso, a fiscalização começa a partir de janeiro, né? Tá. Então, vamos lá. Arquiteto Silvio. Fernando Barros fez a segunda pergunta. Metodologia. A metodologia utilizada. Então, peraí. Ficou claro que a gente não tem que mandar laudo para a prefeitura? Que eles não têm nem onde arquivar isso? Que a gente vai mandar uma folha, seja lá o que for. Então, peraí que ele vai explicar, de repente, que ele não entendeu, fui eu. Deixa eu esclarecer aqui que está complicando a guerra. Olha só. Existe um sistema eletrônico que já está em funcionamento. É através desse sistema eletrônico que os responsáveis pelo imóvel vão enviar o comunicado. O que a prefeitura vai receber é apenas um comunicado do resultado do laudo. Não é folha, não é papel, não é carta. É um comunicado que está lá no sistema, que já tem uma descrição própria. Ele já tem lá a forma dele. Esse comunicado tem duas possibilidades. Comunicado de adequação e um comunicado de necessidade de prazo para execução de obra. É só isso. E eu acho que também deve ter havido alguma confusão. Na verdade, o que vai ser por amostragem é a fiscalização. Não é olhar os laudos. Nós vamos fiscalizar os prédios por amostragem. Pode ser que um prédio fiscalizado por amostragem tenha o laudo e a gente queira olhar o laudo. Mas isso não é prioridade. Não deveria ser prioridade olhar quem atendeu a lei. E sim quem não atendeu a lei. Então, essa fiscalização, que ainda não está definida, como vai acontecer, em que prédio, ela tem aqueles parâmetros descritos no decreto. Aquilo vai nortear, aqueles parâmetros vão nortear a fiscalização. Mas são apenas nortes. em cima do que a gente imagina que seja da não apresentação do comunicado, em princípio. O que eu já fiz pergunta? Para o arquiteto Silvio. Metodologia utilizada, pontinhos. Prazo para que as condições de segurança e estabilidade serão ou sejam, deve ser ele ali, serão ou sejam, sejam garantidas. Pergunta. Como, isso aí eu acho que ele está se referindo a alguma coisa que você disse ou na lei. Como definir prazo? Como garantir problemas estruturais não aparentes? Como garantir prazo, eu entendo que seja uma estimativa. Eu entendo isso porque, provavelmente, quem vai executar a obra não é quem fez a vistoria. Quem vai garantir a exatidão do prazo vai ser quem vai executar a obra. Mas esse profissional que faz a vistoria, que define o que tem que ser feito, ele, até pela sua experiência profissional, ele deve ter noção de quanto tempo levaria pra que aquele problema fosse sanado. Então é isso que vai ser colocado ali. É uma estimativa, é um prazo estimado, não é uma precisão cirúrgica. É o que ele imagina que vai ter de utilizar de tempo pra sanar aquela inadequação. Até porque, depois de feito o serviço, também está disposto no decreto, que é obrigatório o dono do imóvel fazer uma outra vistoria, que a gente chamou de laudo complementar, mas aí é respeito só dessa obra que foi executada. Pra que seja, então, constatado que a edificação, agora, está adequada. Quer dizer, o primeiro vistoriador viu a edificação toda e identificou que tem que ser feito um detalhe qualquer, uma obra qualquer. então daquela edificação, ela só não está adequada porque ele identificou algo a ser feito. Isto tem que ser feito, tem que ser de novo vistoriado, atestada a qualidade daquilo, e aí a edificação, então, se torna adequada. Quanto à segunda questão, eu confesso que eu não tenho como lhe responder isto. Quer dizer, na verdade, isso é uma resposta que tem que ser feita por vocês. Vocês é que vão ter que dizer como é que vocês vão se prever para coisas que vocês não viram. Eu não tenho essa resposta. Se você não viu, como é que eu poderia te dar algum conselho do que você não viu? O que vai acontecer? Eu não tenho isso. Isso é do seu trabalho. Você é que vai ter que saber, enfim, vai ter que criar essa bula aí, essa forma de você executar esse trabalho. O professor Mardel Bás já falou, quer dizer, isso não é uma coisa impossível, eles trabalham com isso. É preciso que se aprenda essa técnica, esse trabalho. E aí eu acho que aprendendo você não vai ter mais dúvida do que vê, do que não vê, do que é importante, do que não é importante. Mas não cabe à prefeitura dizer isso para o profissional. O profissional é que tem que saber disso. Próxima. Obrigada, Silvio. A próxima é para o Zé Schiffer. Schiffer. Você estabeleceu vários critérios em sua vistoria. Bom, segundo a prefeitura, não há modelos de vistorias a serem seguidos. Quem está correto? Você, em função do que você estabeleceu, ou a prefeitura, que diz não haver modelos de laudos a serem seguidos. Obrigada. Eu aqui estou dando sugestão pela minha experiência. Quem vai fazer o laudo é quem vai vistoriar. Ele vai colocar o que ele acha que viu, esses detalhes. Eu só estou dando algumas sugestões para serem colocadas. A prefeitura não vai analisar como está feito o laudo. Isso não é problema. Ela está preocupada em ver os problemas. Então, não é que está certa a prefeitura, nós estamos dando sugestões para facilitar a execução do laudo. Deixa eu completar também, que parece que houve um equívoco. A prefeitura não disse que não há modelo a ser seguido. O que eu disse aqui é que a prefeitura não determinou o modelo, porque entendeu que não cabia ela determinar este modelo. A prefeitura entende que por onde vai ser passado o seu exame, por onde, itens que vocês vão examinar, quem tem que definir isso é o profissional. ele é o profissional responsável pelo que está escrito no laudo. Ele é que recebe para fazer esse trabalho. Se nós tivéssemos determinado itens mínimos, por exemplo, nós poderíamos até levar alguém a concluir que só precisaria passar por aquilo. E não visto outra parte, provavelmente diriam, poxa, mas a prefeitura falou que eu tinha que ver isso aqui, olha, eu vi. não cabe à prefeitura, pelo menos assim ela entendeu, a determinação de modelo nem de itens mínimos a serem verificados. Talvez todos não estivessem aqui ontem, mas ontem eu falei que a coisa de quatro meses atrás começou na ABNT a discussão para a realização da NBR de vistoria e edificação. Ela não existe nem na ABNT. se quiserem modelos de laudo, se entrarem no Google, vocês vão achar uma renca de modelos de laudo. Sabe, vocês podem utilizar o que quiserem dali ou não utilizarem nenhum, utilizarem o próprio, cada um que tenha o seu, cada um que faça o seu porque é o seu trabalho. Senhores, só uma questão de esclarecimento. Existe norma técnica a respeito, que diz respeito a vistorias. Não existe norma técnica relativa a autovistoria. Além disso, existem normas técnicas em relação a construções civis, tem uma série de normas. E mais, o IBAP, tá, www.ibap.org.br. Lá, eles fizeram uma série de seminários que a gente pode obter informação lá. As informações são, tem uma série de regras, é ibap.org.br. Tá? O Instituto de Engenharia Legal é fundador do IBAP. Só que, diz aí, os paulistas, num certo momento, resolveram mudar o nome e uniformizar no Brasil. E a gente não topou e continuou a engenharia, estudo de engenharia legal e todos os outros do país chamam o IBAP. Minas, São Paulo, Rondônia, todo mundo é IBAP. Então, a gente, na realidade, representa, dentro do IBAP nacional, o IBAP Rio de Janeiro. mas o nome da entidade continua desde 1953, Instituto de Engenharia Legal. Então, o que ele falou está absolutamente certo. A prefeitura não está determinando o modelo de laudo. O modelo de laudo, a competência é tua, a responsabilidade é tua, você é profissional habilitado e, caso você não esteja habilitado, procure, por favor, a gente já deu aqui algumas referências. Esse curso que o Antero Paraíba tem feito no Instituto de Engenharia Legal, na realidade, não se trata de um curso de habilitação. Ele está apresentando cases, quer dizer, experiências próprias e algumas definições, mas o curso é um curso mais informativo, ele não está diplomando ninguém. Ele é meu amigo, não estou trabalhando contra ele, muito pelo contrário, ele esteve aqui ontem, vai voltar hoje, mas é bom que se esclareça que ele não pretende diplomar profissional algum. Vamos lá às perguntas e obrigado pela intervenção à resposta do chip. Vamos lá, há um chip de novo. Está animadinho hoje, hein? Henrique Isa... Ah, esse aqui é judeu, dá para falar? Is... Como é que é? Is-a-te-dê-n-f-zi. Ah, o chip deve saber ler o nome dele, eu não sei não. Se no laudo constar, um anexo, contendo um protocolo, contendo um protocolo da entrega do questionamento, informando que há necessidade, da vistoria por um profissional técnico e o responsável pela unidade, assinou o protocolo, impede, isso impede a entrada, forma-se um processo com laudo, informando a recusa com o anexo, eu vou ler de novo, tá? Porque eu acho que está meio confuso. Olha só, se no laudo constar um anexo, contendo um protocolo da entrega do questionamento e informando que há necessidade de vistoria por um profissional técnico e o responsável pela unidade, assinando este protocolo, impede a entrada, quer dizer, na realidade, o que eu falei antes, ele nega a entrada, forma-se um processo com laudo, informando a recusa, anexando-se o protocolo desse proprietário que impediu o acesso à propriedade dele, à área privativa de sua propriedade. Entendo que há isenção de responsabilidade do síndico e dos profissionais que realizaram o laudo. Ele quer saber que você discorra a respeito, que opine a respeito. Como eu já tinha falado aqui, o profissional não é responsável para forçar o apartamento, o proprietário ver o apartamento. Quem vai fazer isso é o síndico. E se por acaso o síndico falar que tem três apartamentos que não querem ter vistoria, não sei, ele vai dar um documento dizendo que não tem e a gente vai anexar isso ao laudo de vistoria. Nós não vamos nos preocupar com isso. O proprietário ou o condomínio que não quiser assinar, que não quiser vistoriar, o síndico